Os resultados apontam. O Ceará está precisando de um reforço. Um cara experiente, um cara que gosta de ir para cima, um cara que tem a jogada individual, um cara que sabe jogar entre linhas para quebrar uma marcação. Não dá mais para contratar. No dia 27 de setembro, terminou o prazo para novas inscrições no Campeonato Brasileiro. No último dia, o Ceará inscreveu o atacante William Poppe, que ainda não estreou. Talvez o reforço que a equipe precisa esteja dentro do elenco. A gente espera que ele consiga cada vez mais, cada dia mais, buscar o seu melhor fisicamente, para poder estar 100%, para poder estar bem, para poder estar nos ajudando. E é um cara diferenciado. Contra o Goiás, ele já deixou um cartão de reapresentação, com boas jogadas e até finalizações. A volta de Juninho Quixadá, o time do Ceará, e jogando bem, enche de esperanças o torcedor. O problema do quadril, que tanto atrapalhou desde o ano passado, parece finalmente superado. Graças a Deus, foi uma das poucas vezes no ano que eu cheguei no campo sem sentir nada, entendeu? Então, isso é para mim, pessoalmente, é um avanço muito grande, porque quando você começa a sentir dores, dores que constantemente, elas começam a te incomodar e tal, é ruim, porque se te geram muitas dúvidas, e assim, me atrapalhou muito, né? Na temporada passada, Juninho Quixadá estreou com um gol. Fez jogadas importantes e tornou o Ceará mais ofensivo. Acabou marcando apenas dois gols nas 14 partidas em que jogou, mas sem dúvidas, cooperou com a permanência do clube na Série A. Fez muita diferença no ano passado e esse ano, no momento, novamente, né, que estamos precisando, ele vai contribuir com toda a sua qualidade, sua experiência, para nos ajudar, né? E é dessa maneira que cada um tem que pensar também, poder contribuir, poder tirar um pouco do fardo de cada um, e somente com entrega total, fazendo algo a mais, que isso pode acontecer, né? Esse ano, as coisas parecem ter se complicado novamente. Depois de um início tranquilo de Brasileirão para o Ceará, o Vovô está a apenas um ponto da zona de rebaixamento e precisa voltar a vencer para demonstrar algum poder de reação. Sendo assim, a ajuda de casa é muito bem-vinda. É isso aí, Caio Costa, boa tarde. Boa tarde, José. Tudo. Vamos falar sobre esse Júnior Pichadá, que pode ser muito útil, que jogou pouquíssimos minutos contra o Inter, né? Jogou contra o Inter. Jogou 12 minutos com o Inter Nacional e entrou no jogo agora. Só isso em 2019. E o clássico rei da Fares Lopes. Ah, da Fares Lopes, mas é um outro ritmo, né? Não, é só para... Que é jogo oficial e teve em campo. O Juninho é o seguinte, né? A sensação que o Ceará vive nesse momento, quando a gente analisa que nessa rodada ele tem a mesma pontuação que tinha nesta mesma rodada ano passado, é que parece que se perdeu tempo, sabe? O campeonato começou tão bem, para quem briga para não cair, para fazer um campeonato bem regular, que você vai procurando alternativas para se recuperar o tempo perdido. Porque era para o Ceará estar numa situação melhor por conta do primeiro turno, até daquela fase ali da sétima, oitava, nona rodada do primeiro turno, que o Ceará deu uma crescita na competição. E num time cujos principais talentos não responderam, os principais investimentos do Ceará para a temporada não deram conta, tanto é que os dois jogadores mais caros do elenco, em termos de compra de passos, não viajaram para Caxias do Sul, nem o Wesley, nem o Leandro Carvalho, porque não estão entregando, não foram para o jogo, você vai procurando esperanças de quem vai viver num momento melhor, ou de quem vai, pelo menos, mostrando sinais de reação. Talento bruto do Juninho Xadá, não tenho o que falar. Talvez de poder de improviso, o jogador mais talentoso de todo o elenco do Ceará. A questão mais é fisicamente e se ele consegue entrar num ritmo de competição, como é a Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado, quando ele vinha de ritmo jogando a Série D pelo Ferroviário, na qual ele foi fundamental para o acesso, e ele chega para jogar a Série A pelo Ceará, ele foi fundamental, mas em quase, acho que ele terminou 90 minutos contra o Flamengo, e acho que no jogo contra o Santos, em todos os outros jogos, ele tinha que ser substituído porque ele não aguentava o ritmo de competição. Mas que se tiver minimamente condições, há um grande reforço dentro do próprio elenco que o Ceará recupera, vamos falar assim, em um time que precisa de força ofensiva para ontem, não tenha dúvida, que certamente ele é. É, um jogador muito talentoso, não é de hoje, a gente já vem falando sobre o Juninho, que já dá uma pena que o Ceará não ter podido utilizá-lo mais vezes em 2019. Fez muita falta a temporada inteira. Ele seria muito útil ao Ceará nessa temporada, o Ceará precisando de um jogador que pudesse ter um poder de finalização, embora ele faça muito poucos gols, por exemplo, ano passado ele marcou dois gols com o Campeonato Ceará. E um quase fortuito. É, exatamente, aquele contra o Atlético Mineiro. Mas ele abria espaço, ele dava o passo em profundidade, a assistência do Juninho. E os outros jogadores que, em teoria, são capazes de fazer isso, não responderam na temporada. Leandro Carvalho, o West, eles são jogadores que se esperavam muito mais, não entregavam. O jogador do um contra um que quebra a defesa do adversário, o Juninho pode fazer isso. E, quer queira ou não, o pouquinho que ele mostrou contra o Guedes, aceita a esperança de que ele vá ter um bom momento. No nosso Instagram tem exatamente essa pergunta, essa indagação que o Caio falou, e a gente vai mostrar aqui no telão, essa postagem de dois jogadores, talvez os principais investimentos do Ceará no ano, esses dois jogadores não vão jogar contra o Grêmio. Ficaram treinando aqui em Fortaleza, não viajaram o Westler e Leandro Carvalho. Repito, estão entre as maiores contratações da história do futebol nordestino. Os dois estão fora dos planos do Ceará? Não sei se eles estão fora dos planos, mas é lógico que é frustrante o investimento que o Ceará fez e que esses jogadores não tenham dado tanto resultado. Os dois, até agora, não jogou nada do que se imaginava. O Westler, eu acho que não completou 90 minutos em jogo oficial esse ano. Nós estamos em outubro, então é bem sintomático. E o Leandro é sazonal, o Leandro é aquela coisa, faz um gol limpo contra o Corinthians do jeito que fez, fez o gol de cobertura contra o Palmeiras no momento que praticamente entrava no jogo e fez partidas terríveis também. Se esperava demais o Leandro e a verdade é que ele não entregou também. Agora, eu não acho que o Adisso esteja tirando, porque ele sabe que o elenco é curto e não dá para abrir mão 100%. Talvez seja um momento de dar uma geladeira para quando voltarem, voltarem melhor. Ou tentar também encontrar outras opções dentro do próprio elenco, como o William Popp, que chegou outro dia e deve ter chance de jogar em breve. Bom, vai lá no nosso Instagram, SomFutebolês, você também pode opinar nessa última postagem. Muita gente já palpitando, já todo mundo comentando.